Tá arrependido? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico adicionando, adorando Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não acorda em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não soube que eu sei o seu dono Eu quero caí, mas vocês caem bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e soube E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama Só quer da boca pra fora Quando você me engana Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama Só quer da boca pra fora Quando você me engana Ou não está agora Onde está agora Onde está você a dor E se eu me engana